Aplauda ao Senhor Aleluia Pode sentar-se querido Obrigado aos amados Do louvor Pelo excelente trabalho que vocês fazem Para o Senhor Com muita excelência mesmo As crianças Até 12 anos Não, até 6 Até 11 anos Crianças até 11 anos Dirijam-se Até Aquele pessoal que está uniformizado Lá atrás Vocês serão conduzidas A uma salinha especial Onde vocês receberão Uma administração Na linguagem de vocês Vocês serão cuidados Ali em nome de Jesus Senhor também tem uma palavra Para as nossas crianças Querido Eu não sei se você está aqui Pela primeira vez Muito provavelmente Alguém está aqui Pela primeira Segunda vez Eu quero dizer Eu quero dizer para você Que você é muito Bem-vindo em nosso meio Eu Embora tenha sido criado Na igreja Sou pastor Já há 22 anos 22 né Eu não gosto Quando eu estou Num local Que as pessoas Aqui nós não temos Nós não temos o hábito De pedir Para Os visitantes Ficarem Porque o nosso Objetivo Não é constrangê-lo Ou constrangê-la Mas é que você se sinta Muitíssimo à vontade Em nosso meio Que Você Queira voltar E louvar A Deus Conosco Porque aqui Antes de ser um ambiente De culto Da segunda igreja Batista É um ambiente De culto Do nosso pai Do nosso Deus O seu pai O seu Deus E ele Está muito feliz De receber você Na casa dele Tá bom? Então Sinta-se Bem recebido Se porventura Alguma coisa Não lhe agradar Se porventura Alguma coisa Não atingir A expectativa Que você teve Eu quero pedir Que você nos dê Mais uma chance Que você volte No próximo domingo Que você venha Outras vezes E assim você vai Aprender a nos amar E nos aceitar Como somos Porque aqui Amamos E aceitamos A todos Como são Porque Deus Nos aceita Como nós somos E ele nos ama Como nós somos Amém? Que Deus abençoe A sua vida Poderosamente Ricamente E agora Abra o seu coração Porque Eu serei Apenas Um mensageiro O recado De Deus Vai vir Para o seu coração Direto dele Para o seu coração Ele está aqui E Uma mensagem Uma palavra De Deus Pode mudar A nossa vida Para sempre E Deus tem Uma palavra Para você Nessa noite Você crê Você recebe Levante a sua mão Diga Eu recebo Mantenha a sua mão Levantada Deus Nós levantamos As nossas mãos Pedindo O pão Dos céus No dia de hoje Senhor Creio que A maioria de nós Se não a totalidade Já se alimentou Já comeu O pão Da terra Meu Deus Agora nós queremos O pão Dos céus Queremos O alimento Para o nosso Espírito Senhor Que a tua palavra Fale Poderosamente Aos nossos Corações Eu quero ser Um instrumento Nas tuas mãos Pai Usa-me Esconda-me Atrás da cruz De Cristo Retire Todo o Empecilho Todo o Impedimento Maligno Caia por terra Agora em nome De Jesus Senhor Cria um ambiente De céus Aqui neste lugar Que os teus Anjos Estejam ao nosso Redor Guardando a nossa Mente O nosso corpo O nosso coração Meu Deus Que não haja Nenhum desconforto Físico Emocional Mental Mas que o Senhor Nos ajude A nos concentrarmos No seu recado Para nós Na sua palavra Para nós E nós declaramos Em fé Nunca mais seremos Os mesmos Em nome de Jesus Amém E amém Muito bem querido Mensagem nesta noite É o segredo Da prosperidade O segredo O segredo Da verdadeira Prosperidade Eu quero Nesta noite Ser um instrumento De Deus Para desmistificar Isso Com você Eu creio Eu creio que você Já ouviu Muitos pregadores E não É o meu papel E não é o meu papel E longe de mim Criticar Qualquer mensagem Que você Já tenha Ouvido Por aí Mas eu quero Dar a minha Compreensão Daquilo que o Senhor Alinhou em meu coração Sobre o que é ser Próspero Sobre a prosperidade Se você Algum dia Já ficou Averso A este tema Eu quero dizer Para você Que ele é bíblico Ele está na Bíblia E muitas vezes Nós não temos Aquilo que Deus Quer para nós Porque não queremos Jesus diz Que a Bíblia diz Que muitos não tem Porque não pedem E as vezes Quando pedem Pedem mal Para gastar Em seus deleites Em seus próprios Prazeres Eu quero Tentar Com vocês aqui Compreender O que é Prosperidade O que é ser Próspero E eu quero já Começar dizendo Com ser próspero Ser próspero Não tem nada a ver Necessariamente Quase nada a ver Com quanto você ganha Onde você mora E que tipo de carro Você dirige Prosperidade Necessariamente Não tem a ver A prosperidade Bíblica Com o seu Saldo bancário Mas a prosperidade É um tema Bíblico E há muito Pobre Próspero E muito rico Que a única coisa Que tem É dinheiro Há muito pobre Próspero E a vontade A vontade de Deus É que você Prospere Diga assim A vontade de Deus É que eu Prospere Que eu seja Próspero Você vai receber Nessa noite As chaves As chaves da prosperidade Para a sua vida Em todas as áreas Da sua vida Eu quero falar Sobre Cinco Chaves Da prosperidade E vamos tentar Elucidar Desmistificar A prosperidade Que não tem nada a ver Com o quanto Você possui Com o seu salário E nós vamos compreender Que você pode ser Próspero hoje Você deve ser Próspero hoje Deus quer que você Seja próspero Sim ou não? Eu tenho dois filhos E a Bíblia Ela usa figura de pai Para descrever Uma das características De Deus E eu quero o melhor Para os meus filhos Eu quero que eles Tenham uma boa esposa Eu quero que eles Morem numa boa casa Eu quero que eles Tenham um bom carro Eu quero que eles Tenham uma boa profissão Que eles estudem Eu quero que eles Possam ir muito além Do que eu fui E do que eu possa Sequer sonhar Alcançar Eu quero o melhor Para os meus filhos E eu não consigo Imaginar e conceber E a Bíblia também não Que se você é pai E quer o melhor Para o seu filho Como nós podemos Chamar Deus De pai E não entender E não entender Que ele quer o melhor Para nós também Que Deus Que Deus não quer Que nós Prosperemos na vida Que nós Crescemos Cresçamos na vida Que a nossa vida Melhore Você imagina um pai Você imagina um pai Poxa Esse meu filho aqui Não vai ser nada Na vida Ah O sonho Para o meu filho É que ele Vire um andarilho O sonho Para os meus filhos É que eles Nunca se deem bem Na vida Em nada Que eles sejam Fracassados No trabalho Nos estudos Na profissão Na família Em todas as áreas Qual o pai Em sã consciência Deseja isso Para o filho Diga nenhum Então nem o nosso Pai Celestial O nosso Pai Celestial Quer que você Melhore Ele quer que você Cresça Querido Não creia Nenhuma Falsa Doutrina Saindo de um Extremo Onde Há uma Teologia Mentirosa E não Bíblica Que todos Têm que ser Milionários E bilionários E terem muitos Carros na garagem E fazendas E casa na praia Para uma Teologia Igualmente Não bíblica Da matéria Que o que Deus Quer que você Sofra Que o que Deus Quer É que você Seja um miserável Um fracassado Na bíblia Isso não tem Respaldo Bíblico De maneira Nenhuma Mas Prosperidade Querido Você Crescer Você Prosperar Você Melhorar É como Aerodinâmica Não adianta você Orar Para o avião Subir Decolar Se as leis Da aerodinâmica Foram Quebradas Você Você pode Vir na igreja Você pode Jejuar Você pode Orar É o início Da prosperidade Nós vamos É uma das chaves É por aí Mas se você Está quebrando As leis Da prosperidade Você não vai Prosperar Então você Precisa Estar Consciente Quais são As leis Que regem O mundo Principalmente O mundo Da prosperidade Inclusive Material Mas a prosperidade Ela passa Por todas As áreas Inclusive A material Jeremias 29 Verso 11 Nos dá Base E você Pode ter Uticária Balançar Na cadeira O que você Quiser Mas a palavra Prosperidade Está na bíblia O verbo Prosperar Está na bíblia E ele Está na bíblia Como a bíblia Expressando Como sendo A vontade De Deus E o plano De Deus Para o seu Povo Jeremias 29 Verso 11 Diz assim Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho Para vocês Diz o Senhor Planos De fazê-los Prosperar E não De causar Dano Planos De dar A vocês Esperança E um Futuro Diga assim Deus tem Planos De me Fazer Prosperar Diga de novo Deus quer Que eu Prospere O diabo Quer que eu Decaia Mas Deus Quer que eu Suba Que eu Cresça Amém Querido Esse é o plano De Deus Para a sua Vida Que você Cresça Que você Melhore No seu Trabalho No seu Casamento Na sua Casa O Senhor O Senhor Quer ver Prosperidade Em sua Vida Em nome De Jesus Deus Tinha planos De fazer Aqui O profeta Jeremias Está Se dirigindo Ao povo De Deus E não Há tempo De a gente Falar muito Do contexto Mas eu quero Dizer Que ele Está falando Para o povo Que Deus Queria que o povo Prosperasse Mas Pasmem Em vocês Vocês sabem Onde estão Onde estão O povo De Deus Neste momento Onde que ele Onde eles estão Na Babilônia E o que que eles Foram fazer Na Babilônia Um tour Eles foram Na Babilônia Para fazer Alguns acordos Políticos E financeiros Para prosperarem Não O império Babilônico Que era O império Que dominava O mundo Naquela época Era o poderio Era os Estados Unidos Da época Este império Babilônico Chegou na terra Prometida Israel Desolou Tudo Arrasou Com tudo Pegou Aquele povo O povo De Deus E levou O cativo Diga cativo Para a Babilônia Pastor O que quer dizer Cativo Cativo Quer dizer Escravo Diga escravo Então entenda bem Querido O povo Está na Babilônia Como escravo Longe da sua terra Alguns longe Dos seus familiares Longe De suas propriedades Perderam seus bens Seus dinheiros Todas as suas ações Todas as suas Suas economias E Deus E Deus Vira para o povo E fala O meu plano O meu plano Para vocês É que vocês Prosperem O meu plano É que vocês Prosperem Ah Senhor Então nós vamos Voltar para Israel E nós vamos Prosperar Lá em Israel Não Deus diz Não Vocês vão Prosperar Na Babilônia Vocês vão Prosperar Como escravos Vocês vão Prosperar Como exilados Na Babilônia Amém Querido O que isso Me diz Isso me diz Que Deus É a vontade De Deus Que você Não que você Um dia Seja próspero Com conquistas A vontade De Deus É que você Seja próspero Aqui E agora Onde você Está Com o que você Tem E no ambiente Que você Está Você Pode ser Próspero Já Em nome De Jesus Porque se você Pensa em Prosperidade E você logo Pensa em Cifrões Você não Entendeu ainda O que é Prosperidade Tem muita Gente que não é Crente Que é do mundo Do negócio E para eles Prosperar Não é dinheiro O dinheiro Para eles É apenas Um meio De eles Alcançarem Os seus objetivos E você E eu Que somos Crentes Às vezes Amamos Mais o dinheiro Do que Grandes Empresários Que entendem Que entendem Que o dinheiro Não é um fim Em si próprio O dinheiro É apenas Um meio Para eles Alcançarem O objetivo Que eles Querem Por isso Eles caem Uma, duas, três, quatro, cinco, dez Vezes Eles quebram Quebram E eles Continuam Se levantando Porque para eles O objetivo Não é ganhar dinheiro E parar Mas o objetivo É alcançar os sonhos Os projetos E os planos Que eles têm Para as suas vidas E Deus tem sonhos Ele tem projetos Para a sua vida E isso Envolve O dinheiro Mas o dinheiro É apenas um meio Ele não é um fim Em si mesmo O plano de Deus Para a sua vida É que você Prospere hoje Você pode dizer isso? O plano de Deus Para a minha vida É que eu prospere hoje Vamos dizer O plano de Deus Para a minha vida É que eu prospere hoje Diga hoje Aqui E agora Com os recursos Que eu já tenho Fala que nem crente Com os recursos Que eu já tenho Eu posso ser próspero Já Eu A minha oração Que você sai aqui Daqui dizendo Eu já sou próspero Eu não vou ser próspero Eu já sou próspero Em nome de Jesus Mas qual é o segredo De uma vida próspera Pastor Nós vamos aprender Com uma pessoa Na Bíblia Que também É um escravo Pastor É brincadeira O povo de Deus Escravo Né Agora mais um escravo Pois é querido Nós vamos aprender Com um escravo Para você ter Um conceito Correto Do que é prosperar Porque se eu trouxer Uma figura Aqui de alguém Que está lá no topo Você ia falar Ah não Isso é inatingível Para mim Mas eu vou trazer A figura de alguém Que está lá embaixo E que prosperou Para o Espírito Santo Colocar Na sua mente Se ele pôde Você também pode Com a minha ajuda Você também pode Você pode Você pode E essa é a minha vontade Para a sua vida Que você prospere Em nome de Jesus Amém? Gênesis 37 Versos 23 a 24 Gênesis 37 Eu creio que Domingo passado Eu estive Não estive aqui O pastor Haroldo Pregou sobre família E eu creio que ele deve Ter falado um pouquinho Sobre Jacó Sobre José E de maneira que Eu não preciso Dar o pano de fundo Esse texto É sobre José O ciúme dos irmãos Por José José era mais amado Ele era o décimo Primeiro filho De uma família De doze filhos E Jacó Ele fazia Esse jogo Da preferência Com os filhos E ele não procurava Esconder isso Era escancarado Ele preferia José E demonstrava Isso criou Um ciúme Muito forte Nos irmãos De maneira que Os irmãos Decidiram Matar José E o texto Diz que Eles estavam Trabalhando distante Num lugar E Jacó Manda José Ir lá ver O que eles estão fazendo E quando José Está se aproximando O texto diz Que chegando José Seus irmãos Lhe arrancaram A túnica longa Agarraram-no E o jogaram No poço Diga no poço Que estava vazio E sem água Querido A partir desse texto Eu quero dizer Para você Que Se você entender Os planos de Deus Para a sua vida Você pode começar A prosperar A partir De um fundo De um poço Eu não sei Como é que você está Talvez você esteja Numa situação De falência Talvez você esteja Devendo muito Talvez você esteja Com muitas contas Com muitos Empréstimos Talvez Na sua vida Financeira Familiar Você esteja No fundo De um poço José Ele é pego Pelos seus irmãos E ele é jogado Dentro de um poço Um poço Abandonado Um poço Sem água Um poço Vazio Esse é um episódio Que simboliza Na vida de José O fundo do poço E eu quero dizer Para você Querido Que quando você Está numa situação Que é Um fundo de poço Para você Que você tem Que olhar Aquilo da perspectiva De Deus Que quer te fazer Prosperar E você vai dizer O seguinte Eu estou Num lugar Onde só Tem uma saída Prosperar Ou prosperar Quando você Está numa situação De quebra Quando você Está numa situação Onde Simboliza Um fundo De poço Não tem saída Para os lados Não tem saída Para baixo Você tem que olhar Automaticamente Para cima E é para lá Que você vai Se você confiar No Senhor E entender Que o Senhor Fez você A imagem E semelhança Dele Para subir Para prosperar Em nome de Jesus O fundo De um poço Na vida De uma pessoa Que confia Em Deus E sabe Que Deus O fez Com capacidade É o início De uma retomada É um recomeço O fundo De poço Não é o final E nunca Será o final Uma quebrada Financeira Uma pessoa Que quebra Uma pessoa Um fim De um casamento Talvez uma doença Uma enfermidade Eu não sei Qual é o seu fundo De poço Para muitos Pode ser o fim Mas para aqueles Que creem no Senhor É apenas Um recomeço É apenas Um recomeço Em nome de Jesus Amém Você está no fundo Do poço Um reclame Não murmure Busque o Senhor Coloque a sua vida Nas mãos do Senhor Creia Que o Senhor Pode tirar você Daquele poço Que o Senhor Pode tirar você Dessa situação Você está desempregado Querido Você tem uma família Para sustentar Isso é o fundo Do poço Não aceite isso Mas creia Poxa Eu estou Numa situação Terrível Mais para baixo Do que isso Não dá Quando você Chega no fundo Do poço Você tem que ter Uma ótica Eu cheguei no fundo Não dá para ir Mais para baixo Não dá Pessoas que já Quebraram financeiramente Quebraram empresas Quebraram a finança Pessoal Ele chegou Eu estou quebrado Cheguei no fundo Do poço Então eu já Caí O que tinha Que cair De agora Para frente É só subir Em nome De Jesus Amém Gênesis 37 De 25 A 28 Ao se assentarem Para comer Viram ao longe Uma caravana De esmaelitas Que vinha De fileade Seus camelos Estavam carregados De especiarias Bálsamo Em mirra Que eles levavam Para o Egito Judá disse A seus irmãos Que ganharemos Se matarmos O nosso irmão E escondermos O seu sangue Vamos vendê-lo Aos esmaelitas Não tocaremos nele Afinal É nosso irmão É nosso próprio sangue E seus irmãos Concordaram Quando os mercadores Esmaelitas De Midian Se aproximaram Seus irmãos Tiraram José Do poço Diga Tiraram José Do poço E o venderam Por 20 peças De prata Aos esmaelitas Que o levaram Para o Egito Se você olha Esse texto Como um pessimista Você fala Piorou Mas se você olha Na visão de Deus Quem ia ser largado Ali Para morrer Porque não tinha água Era um poço Abandonado Para morrer De fome E de sede Agora ele é arrancado Daquele poço E vendido Como escravo Ele já começa A prosperar Porque de um fundo De poço Onde ele ia morrer Agora ele é escravo Ele não somente Vai viver Mas como escravo Ele nem é responsável Para prover A sua própria água E a sua comida É o seu senhor Que tem que prover Para ele A água Comida e roupa Ele tem agora Uma pessoa Responsável Por ele É certo Que está longe Daquela situação Que ele tinha Como filho Privilegiado Como filho Querido Como filho Predileto Mas ele vai De filho Predileto Ao fundo Do poço E a situação Começa a melhorar Agora Ele De largado Para morrer Agora ele está Indo para o Egito Como escravo Está ruim Mas está bom Ou seja Está melhor Do que estava Já melhorou Já prosperou Quando você Precisa começar A reconhecer As pequenas ajudas As pequenas mãos De Deus Na sua vida Que te levam A prosperar A prosperar Você vê apenas Que você perdeu Um emprego E aí você reclama Você chora Você ora E de repente Você conseguiu Um emprego Mas que vai ganhar Menos do que o outro E você compara Esse novo emprego Com o emprego Anterior E você fala Eu decaí Mas se você Comparar O novo emprego Com a sua Situação De desemprego Você vai dizer Eu Prosperei Em nome de Jesus E essa visão Que você tem que ter Porque você não pode Ao estar desempregado Comparar O seu novo emprego Com o último emprego Mas com a sua Última situação A de desempregado E agora Empregado Mesmo ganhando Menos O Senhor Fez a minha vida Prosperar Eu estava desempregado Não ganhava nada Agora já estou Ganhando alguma coisa E o Senhor Se eu for grato E reconhecer O prosperar De Deus Da minha vida Ele me leva A prosperar Mais ainda Em nome de Jesus Amém queridos Para quem ia morrer De fome Sede Abandonado Ser escravo Ele já está no lucro Ele já começa A prosperar Mas ele não fica aí A gente vai ver Que ele vai Do poço Ao topo Tem um monte De coisa Que acontece No meio do caminho Mas ele vai De escravo A ser o homem O segundo homem Mais importante Do Egito E José E outros personagens Da Bíblia Vai ensinar você Como ser uma pessoa Próspera Você está pronto? Fala para a pessoa Que está do seu lado E agora Amarra o cinto Aperta o cinto Porque o Espírito Santo Vai pegar firme agora Querido Se você quer prosperar Você tem que estar pronto Para receber as bordoadas Do Espírito Santo Às vezes Para melhorar Tem que piorar Porque você está Tão acomodado Essa vidinha Mais ou menos Que você tem Que a menos que Deus Te dê uma chacoalhada Você só está Esperando Jesus voltar Você quer manter A sua vida Nessa toada Até a volta De Jesus Rapaz Eu estou começando A pensar Que meu carro Levou bordoada Para cá e para lá Que Deus está querendo dizer Que está na hora De eu trocar o meu carro E eu estou sendo Muito teimoso Eu arrumo Vem outro e bate Eu arrumo Vem alguém que bate Meu Deus Estou aqui Me dê sabedoria Me dê condições Né Momento Eu não tenho Mas eu creio Que o Senhor Pode prover Em nome de Jesus Não se acomode A situação Que você está Porque se você Se acomoda Você começa a cair Em nome de Jesus Então São Cinco chaves Para você Prosperar Na vida Primeira chave Verso 1 e 2 De Gênesis 39 Leia comigo Gênesis 39 1 e 2 José Havia sido Levado Para o Egito Ainda não está? Então vamos lá Leia como crente José Havia sido Levado Para o Egito Onde o Egito E o Egito E o Potifar E o Capitão Da Guarda Contou Dos israelitas Que o tinham Leitado Para lá O Senhor Estava Com os objetos E o nosso Que ele se proteou E passou A vida Na casa De Deus Ele disse Ele disse Você prestou Atenção No que você Leu? Qual é O primeiro Segredo A primeira Chave Da Prosperidade De José E você Viu que aqui Aparece a palavra O verbo Prosperar Diga Prosperar Catidão Noticária Tem crente Tradicional Que as vezes Fala em Prosperidade Da Uticária Leia ai Na sua Bíblia Querido Olha aqui José Havia sido Levado Para o Egito Onde o egípcio Potifar Oficial Do Faraó E capitão Da Guarda Comprou Dos israelitas Que o tinham Levado Para lá O Senhor Estava Com José Repita Comigo O Senhor Estava Com José De modo Que este Prosperou Diga Ele Prosperou E eu vou Prosperar Também Em nome De Jesus Querido O Senhor Não tem Filhos Predilectos Ele Prosperou José Ele quer Prosperar Você Mas A primeira Chave Da Prosperidade Está Que o Senhor Estava Com Ele O Senhor Estava Com José O segredo Da prosperidade Bíblica É a presença De Deus Na sua vida O segredo Da prosperidade Não é o quão Inteligente Você é O quão capaz Você é O quanto Você tem Investir Mas se Ele está Com você Se Deus Está com você Você É próspero Em qualquer Situação Que você Esteja Se Deus Está Com você Você Vai Prosperar Em qualquer Situação Você Vai Prosperar Do fundo Do poço Você Vai Prosperar Dentro De uma Jaula Sendo Levado Como Escravo Para o Egito Você Vai Prosperar Como Servo Na casa De Potifar Você Vai Prosperar Na prisão Aonde Colocar Em você Ou Para cima Ou Para baixo Você Prosperará Em nome De Jesus Porque Deus Está Com você José Sabia Muito Bem Diz Porque Jacó Jacó Ele sai Da 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 sua Terra Ele sai Fugido Do seu irmão Só com a roupa Do corpo E Ele volta Anos Depois Próspero Cheio De filhos Casado Muito Gato Muito Dinheiro Muitos Recursos E José Ouviu Essa história Várias e Várias Vezes E Jacó Ouviu José Ouviu Jacó Contando Para ele Que o Secreto Da Prosperidade De Jacó Não era Porque ele Era Inteligente Não era Porque ele Levou Muito Recurso Quando ele Saiu Fugido Da sua Cara O Segredo Da Prosperidade José Aprendeu Foi Que o Senhor Estava Com Jacó O Senhor Estava Com Jacó Esse É o Segredo Da sua Prosperidade Se Deus Estiver Com Você E Quando Deus Está Com Você Até as Pessoas Que não Conhecem Deus Reconhecerão Que Deus Está Com Você Reconhecerão Que a Prosperidade Sua Não é Devido A sua Capacidade Mas é Devido A presença De Deus Na sua Vida Amém Olha o que Diz O Verso De Número 3 E 4 De Gênesis 39 Falando De Potifar Quando Este Percebeu Que o Senhor Estava Com Ele Diga O Senhor Estava Com Ele E Que o Fazia Prosperar Quem é Que fazia José Prosperar O Senhor O Senhor Estava Com Ele E O Senhor O Fazia Prosperar Por que Que você Tem Que Valorizar A Presença Do Senhor Porque É Ele Que Faz Você Prosperar Você Tem Que Aprender A Amá-lo Você Tem Que Aprender A Desfrutar A Presença Do Senhor Na Sua Vida O Senhor Fazia José Prosperar Em Tudo O Que Realizava Diga Em Tudo Você Percebe Que Que Prosperidade Não Tem Nada A Ver Com Dinheiro José Era o Que Escravo Mas A Bíblia Fala Que Ele Era Próspero Então O que Que é Ser Próspero É Ser Bem Sucedido Naquilo Que Eu Faço O que Que é Ser Próspero É Ser Bem Sucedido Naquilo Que Eu Faço Porque O Senhor Está Com Você Pode Ser Próspero Como Um Faxineiro Você Pode Ser Próspera Como Uma Empregada Doméstica Você Pode Ser Próspero Como Um Office Boy Você Pode Ser Próspero Como Um Auxiliar Se O Senhor Estiver Com Você Você Pode Ser Próspero Já Em nome De Jesus Essa É a Vontade De Deus Para Sua Vida O Senhor E E O Dono Dele O Senhor Dele Porque Ele Era Escravo Ele Tinha Um Dono Potifar Percebeu Isso Olha Quando Eu dou Alguma Coisa Para Essa Pessoa Fazer Onde José Está Eu Não Sei Tem Alguma Coisa Nesse José Aqui Que As Coisas Florescem As Coisas Funcionam Quando José Se Eu Levo José Comigo Lá Os Gados Eles Dão Mais Cria Não Dá Doença Se Eu Vou Fazer Um Negócio E José Está Comigo As Coisas Fluem Eu Faço Um Bom Negócio Quando Eu Vou Com Outro Escravo Não Dá Certo Mas Quando Eu Estou Com José Dá Certo Querido Se Você Entender Isso Você Vai Começar Prosperar No Seu Trabalho As Pessoas Vão Reconhecer Que Onde Você Está Alguma Coisa Diferente Acontece Você Vai Começar Para Você Ser Próspero Primeiro Você Vai Começar A Ver Pessoas Prosperarem Por Presença Porque Você Está Lá Mas Você Sabe Que Não É Por Sua Causa É Por Causa Daquele Que Está Em Você É Por Causa Da Presença De Deus Que Está Em Você Amém José Prospera Do Poço Ao Escravo De Escravo A Casa De Potifar Da Casa De Potifar Ele Se Torna Administrador Veja Fundo Do Poço Escravo Escravo Servo De Potifar Servo De Potifar Administrador Dos Bens Do Potifar José Começa Prosperar Você Perdeu O Emprego Querido Você Perdeu O Emprego E Você Está Chorando Hospitando Você Está Aí Dizendo Ai Meu Deus O Que Vai Acontecer Comigo Essa É Uma Oportunidade Para Você Prosperar Porque Você Estava Estagnado Se O Senhor Deixa Você Fica Até A Volta De Cristo Nesse Emprego Apertando O Mesmo Palafuso E Dando Martelada No Mesmo Prego Mas O Senhor Tem Algo Maior Para Sua Vida E Você Tem Que Querer Crescer Você Tem Que Almejar Crescer E E Se Nessa Nessa Profissão Que Estava Talvez Como Chefe Não Prosperava Porque Estava Satisfeito Estava Na Mesma Toada Agora O Senhor Permite Que Você Seja Rebaixado Para Você Experimentar Crescimento E Prosperidade Na Sua Vida Em nome De Jesus Amém Querido José Prospera Da Casa De Prostifá Ele Se Torna Administrador Você Foi Rebaixado De Cargo Você Vai Chorar José Foi Rebaixado Ele Era Filho Preferido Se Torna Escravo Escravo Ele Se Torna Administrador Começa A Melhorar Acontece Um Negócio Ali Falam A Esposa De Potifar Trama Contra José E Ele Vai Parar Na Cadeia Você Acha Que Ele Está Na Cadeia Chorando Hospitando José Fala Eu Vou Prosperar Aqui Na Cadeia Que Ele Não Tem Um Lugar Onde Um Servo De Deus Esteja Que Ele Não Possa Prosperar Até De Microfone Em Nome De Jesus Amém O Senhor Nos Faz Prosperar Você Entendeu Estava Num Bom Microfone Foi Para O Outro Prosperei De Novo Glória A Deus A 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 É Isso Que Deus Quer Fazer Com A Sua Vida Mas Eu Não Fiquei Aqui Reclamando Ô João Poxa Tava Com Um Microfone Tão Bonito Você Me Deu Um Microfone Mais Ou Menos Eu Eu Não Não Quero Eu Quero Se Se Você Era Chefe E Você Foi Rebaixado Agora Você É Empregado Se Você Tem Capacidade Para Ser Chefe Agora Como Empregado Você Vai Fazer Muito Mais Do Que Fazia Como Chefe E Mostrar Que Você Está No Lugar Errado Que Você Não Deve Estar Como Empregado Mas Que Você Tem Capacidade Para Ser Chefe Mas Se Você Faz Um Servicinho Mais Ou Menos Como Empregado Porque Acha Que Você É Over Qualified Para Aquele Serviço Você Não Prosperará Naquele Serviço Em Nome De Jesus Eu Lembro Uma Vez Que Eu Fui Eu Tive Uma Dessas Quedas Na Minha Vida Eu Estava Em São Paulo Eu Dava Aula Numa Faculdade Eu Era Contratado Por Por Uma Convenção E Eu Trabalhava Eu Trabalhava Com Americanos Eu Trabalhava Com Canadenses Eu Trabalhava Com Coreanos Eu Viajava O Senhor Me Levou Para Bolívia O Senhor Me Levou Para Argentina O Senhor Me Levou Para Vários Lugares E Eu Estava Prosperando Muito Ali Naquele Lugar Coordenava Um Grande Projeto E O Senhor Um Dia Chegou Para Me Disse Teu Tempo Terminou E Disse Tá Bom Onde O Senhor Quer Que Eu Vá E O Senhor Não Me Disse Eu Comecei A Procurar Até Que Por Fim O Senhor Direcionou E Lá Daquela Posição Que Eu Tinha Numa Uma Igreja Grande Já Um Trabalho Grande Coordenando Um Grande Trabalho Trabalhando Com Muitas Pessoas Recebendo Todo Ano Voluntários Senhor Me Levou Para Uma Cidade De Doze Mil Habitantes Para Pastorear Uma Igreja De Vinte Cinco Pessoas E Eu Não Questionei Deus O que Eu Estou Fazendo Aqui Falei Deus Obrigado Por Estar No Centro Da Sua Vontade E E Eu Saí De Lá Com Um Convênio Entre A Convenção Uma Outra Igreja E Aquela Pequena Igreja Três Meses Depois A Igreja Grande Que Iria Pagar Um Terço Do Meu Salário Disse Que Não Podia Mais Continuar Neste Convênio Meu Salário Diminuiu Em Um Terço Passado Um Tempo Aquela Igreja Eu percebi Que Ela Não Tinha Condições Eu Recebia Salário Da Igreja E Eu Devolvia Para Pagar A Luz Da Igreja E A Minha Vida Começou Eu Comecei A Ter Uma Derrocada Financeira Comecei A Trocar De Carro Mas Por Um Carro Mais Velho Vender Computadores Para Tentar Me Manter Ali Mas Eu Tinha Convicção O Senhor Me Eu Lembro Que Eu Recebi Um Telefonema Uma Igreja De São Paulo Me Convidando Para Ganhar Três Vezes Mais Do Que Eu Ganhava Eu Disse Olha Eu Não Vou Nem Conhecer A Igreja Porque Eu Estou No Lugar Onde Deus Quer Que Eu Esteja Não Importa Que Aqui Eu Esteja Passando Necessidades Não Importa Que Meu Salário Foi Cortado Em Dois Terços Não Importa Que Eu Decaí Mas Eu Vou Prosperar Neste Lugar Porque O Senhor Me Chamou Para Estar Aqui Eu Comecei Dar Aula De Espanhol Na 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 Igreja A igreja Ficava Numa Comunidade Carente O Dono De Uma Escola Do Anglo Uma Escola Que Tem Uma Propriedade De 80 Mil Métros Quadrados Um Escritor Famos Livros Vendidos Um Grande Educador Ele Foi Lá E Me Convidou Para Dar Aula Na Sua Escola E Eu Disse Para Ele Olha Eu Não Tenho Formação Não Tinha Na Época Formação Universitária O Meu Curso De Teologia Não Era Reconhecido Pelo MEC Na Época Hoje É Eu Fiz Integralização De Crédito Já Tenho O Reconhecimento Do MEC Mas Na Época Não Tinha Você Sabe O Que É O Senhor Fazer Alguém Prosperar O Senhor Fazer Alguém Se Agradar De Uma Outra Augusto Ele Nunca Tinha Conversado Comigo E Naquelas Conversas Que a Gente Teve Eu Disse Para Ele Eu Não Tenho Formação Em Letras Eu Não Posso Dar Aula Aqui Eu Não Tenho Nenhum Outro Curso Ele Diz Eu Quero Pastor Você Dando Aula Na Minha Escola Você Sabe O Que Que Esse Dono Da Escola Fez Ele Não Tinha Nenhum Professor Que Dava Aula Ou Creio Que Um Um Professor Ou Dois Que Era Da Cidade Os Professores Dele Viam De São Paulo Viam De Sorocaba Viam De Outras Cidades Maiores Para Dar Aula Ali Naquela Cidade Ele Falou Assim Eu Vou Colocar Um Professor Formado E Vou Pagar Ele Para Ele Dar Aula Junto Com Você Porque Eu Quero Você Na Minha Sala De Aula Se Diz Para mim E Essa Professora Que Ele Pagava Vinha De Outra Cidade Uma Professora Que Tinha Mais De 30 Anos De 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 Capacidade Tinha Capacidade Para Escrever Uma Gramática De Inglês Inexplicavelmente O Dono Dessa Escola Ele Fale Eu Vou Pagar Essa Outra Professora Para Que Ela Esteja Junto Com Você Na Sala De Aula Para Que Você Eu Quero Que Você Dê Aula Isso É Ter O Senhor Com Você Para Fazer Você Prosperar Quando Você Entende Que O Senhor Está Com Você Ele Vai Fazer Com Que As Pessoas Olhem Para Você E Elas Simplesmente Elas Vão Com A Sua Cara Por Que Você Quer Me Promover Por Que Você Quer Me Dar Isso Aqui No emprego Mas Bíblia O Segredo Da Prosperidade A Primeira Chave É A Presença De Deus Na Sua Vida Homens Vão Olhar Essa Pessoa Tem Algo Diferente Alguma Coisa O Que Ela Põe Para A Mão Para Fazer A Coisa Vai Prospera O Tempo Que Eu Estive Lá Não Sei A Escola Hoje Mas A Escola Cresceu Ampliou Ampliou O Número De Plena Convicção Que Foi Por Causa Da Presença Do Senhor Ali Na Escola Em Nome Do Senhor Jesus Que Deus Fez Prosperar Se Você Parar De Reclamar Do Seu emprego Do Seu Patrão Do Seu Salário De Miséria E Entender Que O Senhor Quer Fazer Você Prosperar Aí Nesse Em 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 Você Está A Sua Prosperidade Começa Aí Onde Você Está Que E as Pessoas Vão Reconhecer Que Você É Um Homem De Deus E Uma Mulher De Deus E Por Sua Causa Elas Estão Vendendo Mais Elas Estão Sendo Abençoadas Existe Uma Paz No Ambiente De Trabalho Você Vai Começar A Ser Valorizado Mas Você É O Primeiro Que Tem Que Reconhecer Isso Em Nome De Jesus Que Você Pode Prosperar Onde Você Está O que Que Eu Preciso Para Isso A Presença De Deus Eu Já Falei Aqui Que Deus Fala Que O Povo De Deus Ia Prosperar Na Babilônia Por Que Que Eles Iriam Prosperar Na Babilônia Porque Deus Estava Com Eles Na Babilônia E Onde Deus Está Há Prosperidade Onde Deus Está As Coisas Melhoram Em Nome De Jesus Já Viu Um Gato Você Pega O Gato E Você Vira Ele Com As Pernas Para Cima E Você Solta Ele O Que Ele Faz Ele Cai Com As Quatro Patas No Chão Aí Você Pega Ele Põe As Quatro Patas Para Cima Você Pode Experimentar E Me Colocar De Pernas Para Cima Eu Fui Fazer Judô Para Isso Porque Eu Sou Um Gato Eu Mas Querido Você É Um Gato E Uma Gata Do Senhor Não Importa Como Te Jogam Não Importa O Que Façam Com Você Não Importa Quantas Vezes Você Vai Cair Perder O Emprego Ser Rebaixado Você Cai De Pé Em Nome De Jesus E Começa A Prosperar De Novo Em Nome De Jesus Você Não Cai Reclamando Você Não Cai Murmurando Você Não Cai Lamentando Porque Eu Tinha Aquele emprego Porque Eu Tinha Aquele Salário Porque Eu Tinha Aquele Carro Porque Eu Tinha Aquela Casa Não Levanta Sacode A poeira E Vai Para Cima Em Nome De Jesus Porque O Senhor Vai Te Fazer Prosperar De Novo Não Fica Lamentando Não Fica Chorando Vamos Para Cima O Servo Do Senhor Ele Tem Que Ser Que Nem Uma Bola Não Gordo Viu Bona É O Servo Do Senhor Ele Tem Que Ser Se Bem Que Eu Não Posso Estar Falando Muito Né Ele Tem Que Ser Que Nem Uma Bola Porque Você Já Brincou Com Uma Bola Na Piscina Você Pega Aquelas Bolas Grandes De Plástico Que Você Pode Boiar Com Ela E Você Já Experimentou Afundar Uma Bola Dessa Na Piscina Quem Já Brincou Com A bola Na Piscina Se Afunda A bola Na Piscina O que Que Ela Faz Ela Sobe Se Afunda Ela Sobe Você Afunda Ela Sobe Você É Uma Bola Não Porque Você É Gordo Mas Porque Você É Cheio Do Espírito Santo De Deus Satanás Pode Querer Te Afundar Mas Você Vai Sempre Para Cima Para Cima Para Cima Você Vai Prosperar Em Nome De Jesus Se O Senhor Está Com Você O Fundo Do Poço Não É O Seu Lugar O Seu Lugar É O Topo Você Vai Prosperar Mas Entre O Fundo Até O Topo Você Pode Ser Afundado Várias Vezes E Próspero Não É Aquele Que Não Afunda Mas É Aquele Que Não Fica No Fundo Em Nome De Jesus Você É Próspero Porque Você Pode Afundar Mas Você Não Fica No Fundo Você Se Levanta Em Nome De Jesus Isso É Ser Próspero É Não Ficar No Fundo É Não Se Render Ao Fundo É Não Entregar Aos Pontos Podem Me Afundar Vem Embarque Sobre A Minha Vida Mas Eu Vou Me Levantar Porque Eu Sei Que O Meu Redentor Vive E Por Fim Se Levantará Sobre A Terra Em Nome De Jesus Posso Todas As Coisas Naquele Que Me Fortalece Eu Posso Passar Perdas Eu Posso Perder O Emprego Eu Posso Passar Dificuldades Eu Posso Ser Rebaixado Mas Eu Posso Crescer De Novo Eu Posso Terrumar Um Emprego Melhor Eu Posso Subir De Novo Porque Eu Sei Em Quem Eu Creio O Senhor Está Comigo E Tudo Que Eu Preciso Para Prosperar O Principal Que Eu Preciso É A Presença De Deus Na Minha Vida Deus Estava Com José No Fundo Do Poço Deus Estava Com José Quando Ele Foi Levado Pelos Viajantes Vendedores Pelos Mercadores Ali Naquela Jaula Deus Estava Dentro Daquela Jaula Com José Ele Foi Vendido Para Potifar Deus Estava Com José Na Casa De Potifar E José Prospera Porque Deus Estava Com Ele Amém Pastor Eu 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 Não Estou Prosperando Deus Está Com Eu Sou Crente Eu Oro Eu Jejulo O que Está Faltando Vamos Rapidamente Para Os Outros Ingredientes Da Prosperidade Primeiro É A Presença De Deus Indispensável Prosperar Com Deus Só Com A Presença De Deus Tem Muita Gente Que Prospera Sem Deus Por Meios Escusos Mas Prosperidade Honesta Prosperidade Com Deus Só Dessa Forma Segundo Segredo De José Para Prosperar Diga Trabalho Diga Trabalho Trabalho Dedicado José Ele Foi Promovido Na Casa De Potifar Querido Não É Porque Ele Passava A Tarde Toda Na Rede Dormindo Jogando Playstation Ele É Promovido Porque Ele Trabalhava E Trabalhava Bem Tinha Um Trabalho Dedicado Não Tem Como Prosperar Sem Trabalho Prosperidade Através De Trabalho Querido Se Você É Crente Não Tem Esse Negócio De Jogar Na Loteria Porque Eu Vou Prosperar Ganhando Na Loteria Não Isso Não É De Deus A Prosperidade Do Crente É Fruto Do Trabalho Não Não Fruto Do Dinheiro De Pessoas Que De De Comprar O Pão E Leite Para Seus Filhos Para Jogar Na Loteria E Você Ganha O Dinheiro Dessas Pessoas Se Ganhar Não É Loteria Não É Sorte Grande Se Você O Senhor Quer Que Você Prospere Como Fruto Do Seu Trabalho Trabalho Sério Trabalho Dedicado Você Acha Que José Foi Colocado Como Administrador Porque Ele Não Fazia Nada Porque Ele Era Um Folgado Porque Ele Era Um Preguiçoso Tudo Que O Senhor Mandava Ele Fazer Depois Eu Vou Peraí Deixa Acabar A sessão Da Tarde Peraí Que Está Passando Novela Malhação Agora Então Agora Já Está Tarde Amanhã Eu Faço Trabalho Querido Diga Trabalho É Assim Que Se Prospera É Com Trabalho 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 Digno Do Suor Do Seu Rosto Comerás O Teu Pão Trabalho Dignifica O Trabalho É De Deus Ou É Do Diabo De Deus Quem Criou O Trabalho Deus O Trabalho Foi Criado Antes Da Queda Deus Colocou O Homem No Jardim Do Éden Antes Do Pecado Para Lavrar A Terra Que Quer Lavrar Diga Trabalhar Pastor É Trabalho Se Prospera Com Trabalho Os Países Que Prosperam É Porque As Pessoas Trabalham Nesse País O Brasil Irá Prosperar Como Fruto De Trabalho E Nessa Terra Embora Se Diga Muita Coisa Muito Se Trabalha Nesse País Muito Se Trabalhou Na Fundação Desse País Desde Os Imigrantes Que Vieram Aqui Para Investir Trabalhar Pesado De Todos Os Países Que Vieram Para Cá Aos Negros Que Vieram Como Escravos E Trabalharam Com a Diferença De Que Não Receberam Pelo Seu Trabalho Mas Esse País Foi Fundado Em Cima De Trabalho E Trabalho É Que Nos Faz Prosperar Que Nos Faz Crescer Trabalho Dedicado Agora Não Trabalho Não É De Deus Não Pastor Sabe Qual É O Meu Sonho Qual Que É Filho Não Veja A Hora De Parar De Trabalhar Sombra E Água Fresca Vou Me Aposentar Fazer Nada Misericórdia Querido Eu quero Pregar Até O Último Dia Da Minha Vida Quero Trabalhar Para O Senhor Até O Último Dia Da Minha Vida Sabe Por Que Porque O Senhor Diz Lá Em João Capítulo 5 Verso 17 Disse Jesus Meu Pai Continua Trabalhando Até Hoje E Eu Também Estou Trabalhando Diga Comigo Meu Pai Trabalha E Eu Também De Novo Meu Pai Trabalha E Eu Também Eu Vou Prosperar Como Fruto Do Meu Trabalho E Da Presença Do Senhor Na Minha Vida Isaías 64 Verso 4 Desde os Tempos Antigos Ninguém Ouviu Nenhum Outro Ouvido Percebeu E Olho Nenhum Viu Outro Deus Além De Ti Que Trabalha Diga Trabalha Para Aqueles Que Nele Esperam Deus Trabalha Por Você E Você Quer Prosperar Sem Trabalhar Que Negócio É Esse Lembra Da Outra Mensagem O Sinantilambanetai Que O Espírito Santo Nos Ajuda Ele Não Faz Por Você Ele Te Ajuda O Verbo Sinantilambano Pegar Junto Firme Com Alguém Contra Alguma Coisa Querido Você Quer Prosperar O Espírito Santo Ele Vai Pegar Firme Com Você Mas Você Tem Que Trabalhar Ele Ele Está Com Você Mas O Espírito Santo Ele Não Promove Preguiçosos Preguiçosos Eu Sei Que Nós Estamos Vivendo Uma Época Nosso País Em Crise De Emprego Eu Sei Que Muitos Não Estão Trabalhando Porque Estamos Vivendo Uma Crise De Emprego Mas O Senhor Está Vendo O Seu Coração Os Anseios Do Seu Coração E Ele Vai Abrir Porque A Diz que Aquele Que Bate A Porta Se Abre Aquele Que Busca Acha É Promessa Do Senhor Então Se Debruça Na Tua Bíblia Joelho No Chão E Fala Senhor O Senhor Diz que Quem Busca Acha Então Eu Vou Buscar Eu Vou Achar Meu emprego Senhor Porque É Promessa Do Senhor Para Minha Vida Em Nome De Jesus Amém Deus Trabalha Por Você Mas Você Reflita Nos Caminhos Dela E Seja Sábio Provérbios 13 4 O Preguiçoso Deseja E Nada Consegue Mas Os Desejos Do Diligente São Amplamente Satisfeitos Provérbios 24 O Preguiçoso Não Ara Terra Na Estação Própria Mas Na Época Da Colheita Procura E Não Acha Nada Provérbios 21 25 O Preguiçoso Morre De Tanto Desejar E De Nunca Pôr As Mãos No Trabalho Preparando Essa Mensagem Eu Lembrei De Uma Historinha O José Pai Dele Deu Um Dinheiro Para Ele Falou Filho Vai Lá Pagar As Contas Da Água E Da Luz E José Tinha Sonho De Crescer Prosperar Mas De Maneira Fácil E Ele Passou Lá E Viu Que Estavam Vendendo Um Bilhete Para se Ganhar Dois Carros O que Que Ele Fez Pegou Dinheiro Da Água E Da Luz E Ele Foi E comprou Bilhetes Para 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 concorrer A Esses Dois Carros Chegou Em Casa Pai Dele Pagou Água E Luz Filho Não Pai Não Paguei Como Não Já Está Em Aviso Se Não Pagar Vai Cortar Amanhã Né Ou Essa Semana Eu Não Sei Mas Já Hoje É o Último Prazo Para Pagar Água Luz Pai Eu Fiz Algo Melhor O que Você Fez Filho Eu Comprei Bilhetes Da Loteria Para Concorrer A Dois Carros Pai Mas O senhor Vai Ver Nós Vamos Amanhã Vai Ter Dois Carros Na Frente Da Nossa Casa Rapaz Marcos Você Não Sabe Que No Outro Dia Tinha Dois Carros Lá Na Frente Você Acredita Um Da Companhia De Eletricidade Outro Da Companhia De Água Para Cortar Não Vai Trabalhar Não Querido Para Cair Do céu Sobre A Sua Vida O Senhor Abençoa O Fruto Do Seu Trabalho Fruto Do Seu Trabalho Terceiro Ingrediente Para Prosperidade Diga Excelência Fala Com Excelência Excelência Isso Excelente Querido Não Adianta Trabalhar O Senhor Tem Que Estar Com Você É o Primeiro Ingrediente Você Tem Que Trabalhar O Segundo Ingrediente Mas Você Tem Que Fazer As Coisas Bem Feitas Tem Gente Que Trabalha E Não Prospera Você Fala Pastor Isso Não Está Certo Porque Olha O Meu Pai Trabalha Olha O Meu Tio Trabalha Que Nem Um Condenado Calma Que Tem Os Outros Ingredientes Mas Às Vezes Essa Pessoa Não Prospera Porque Ela Trabalha Muito Mas O Trabalho Dela Não Tem O Selo O Senhor Promove Aqueles Que Tem Selo De Excelência É Isso Que O Senhor Faz Por Que José Prosperou No Egito Porque Potifar Dava Uma Coisa Para Ele Fazer E Potifar Falava Isso Vai Demorar Uns Dois Três Dias Para Fazer Eu Sei Que Eu Viajo Muito E Meus Empregados Enrolam E A Tarde Eu Vou Viajar E Sei Daqui Três Dias Se Eu Chegar Tiver Feito Tá Bom Demais Chegava Finalzinho Da Tarde José Chegava Para Potifar Diz Ó Terminei Como Assim Não Já Terminei O que O senhor Me Pediu Mais Alguma Coisa Para Eu Fazer Não Deixa Deixa Eu Ver Você Deve Ter Feito Um Serviço Pouco Serviço Mal Acabado Chega Lá Perfeitinho Mas Como É Que Pode Rapaz Olha Então Vem Aqui Ó Eu Vou Viajar Daqui Três Dias Eu Volto Organiza Isso Para mim Quando Potifar Voltava Chegava Lá José Tinha Feito Além Daquilo Que Potifar Pediu Potifar Falava Mas Não Acredito Esse Rapaz É Bom Mesmo Ele Trabalha E Trabalha Bem Feito Faz As Co Põe Uma Coisa Na Mão Dele Ele Faz Com Afinco Ele Faz Querido Colossenses 3 23 Diz Assim Tudo Que Fizerem Façam De Todo Coração Como Para O Senhor E Não Para Os Homens Amém Segredo Da Prosperidade É Trabalho É A Presença Do Senhor Mas Também É Você Fazer As Coisas Com Excelência O Seu Trabalho Tudo Que Você Faz Tem Que Ter O Selo De Excelente Excelente Por que Que Você Se Pudesse Só Comprava Aquele Tênis Daquela Marca Porque Tem O Selo Da Excelência Por que Que Você Se Pudesse Só Comprava Aquele Celular Daquela Marca Porque Tem O Selo Da Excelência Por que Que Você Compraria Só Aquele Carro Que Dificilmente Dá Conserto Porque Tem O Selo Da Excelência Você Quer Que O Seu Patrão Promova Você A Encarregado Que Ele Aumente O Seu Salário Mas A Pergunta É Você Trabalha E O Seu Trabalho Tem O Selo Da Excelência É Assim Que Você Vai Ser Promovido Mandou Você Varrer Varra Com Excelência Mandou Lavar Lave Com Excelência Mandou Carregar Carregue Com Excelência Mandou Organizar Organize Com Excelência É Assim Que Você Vai Prosperar É Assim Que Você Vai Crescer No Seu Trabalho Em Todas Áreas Com Excelência Diga Com Excelência Essa É A Chave Para Prosperidade Você Vai Prosperar Na Empresa Em Todas As Áreas Se Tudo Que Você Fizer Tiver O Selo Da Excelência Agora Você Empregado Mais Deus Não Promove Mais Ou Menos Você Lembra Quando Deus Criou O Mundo Passou A Tarde E Amanhã O Primeiro Dia E Viu Deus Que Era Tudo Muito Bom Passou A Tarde O Segundo Dia E Viu Deus Que Era Bom Qual É O Selo A Aprovação De Deus Bom Só Que Deus Não Falou Que Era Bom Deus Falou Que Era Muito Bom Diga Muito Bom Por Isso Se Deus Fez Você Fez O Mundo Bom Mas Fez Você Com O Selo De Muito Bom Quer dizer Que Ele Te Deu Tudo Para Você Fazer Tudo Com Selo De Muito Bom Deus Só Vai Fazer Você Prosperar No Seu Trabalho Se Você Honrar Aquilo Que Ele Te Deu Ele Te Deu Condições De Fazer Tudo Muito Bom Ah Pastor Eu Não Consigo Não Querido A maioria das Vezes A gente Não Faz Muito Bom É Porque A gente É Relaxado Porque É Preguiçoso Porque Faz Com Prece Para Depois Matar Hora Gasta Muito Tempo No Whatsapp No Seu Serviço Mata Hora No Cafezinho Chega Tarde Sai Mais Cedo E Você Quer Que Deus Abençoe Te Dê Um Emprego Melhor Para Você Envergonhar O Nome Dele Trabalhe Se Dedique Dedique E Faça Tudo Com Excelência Porque O Nosso Deus É O Deus Da Excelência Você Sabe Por que Nós Estamos Aqui Porque Nós Tínhamos Um Lugar E Nós Achamos Que Aquele Lugar Ainda Não Era O Excelente Para Deus E Sabe Por que Nós Temos Orado E Jejuado Porque Nós Achamos Que Esse Local Aqui É Muito Bom Mas Nós Cremos Que Deus Ainda Tem Para Nós O Excelente Em Nome De Jesus Agora Eu Estou No Miriam Maria Um Lugar Lindo Melhor Salão Do Centro Da Cidade Estou Tranquilo Não Vou Me Preocupar Não Eu Oro Quase Todos Os Dias Porque Esse Local É Alugado Eu Creio Que Um Dia O Senhor Nos Dará Um Local Nós Vamos Comprar Com a Qualidade Deste Local Hoje Nós Alugamos Você Dá o Seu Dízimo A Sua Oferta A 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 Comportava Cada A 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 é melhor do que as condições que nós queremos ter, mas nós queremos um dia ter um local assim, com essa excelência, construir, comprar, né, comprar equipamentos, hoje não podemos, hoje está longe, mas a obra é de Deus, mas nós sonhamos, esse é o nosso alvo, esse é o nosso sonho, nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Bem, segundo Crônicas capítulo 9, verso 3 a 6 diz assim, vendo a sabedoria de Salomão, como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada, diga impressionada, disse ela então ao rei, tudo o que eu ouvi em meu país, acerca de tuas realizações e de tua sabedoria, era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos, na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria, tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, querido, Salomão nos ensina que para prosperar, eu tenho que ter trabalho e eu tenho que ter excelência, diga excelência, você tem um comércio, pastor eu trabalho muito e não prospero, a pergunta é, tem excelência? Tem prosperidade? As pessoas veem, elas veem que cada dia que ela chega tem algo novo, é uma pintura nova na parede, é uma flor, a excelência não quer dizer que você tem que gastar rios de dinheiro, mas que você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem, às vezes não fica tão caro você ter o excelente, você tem que ter excelência no seu casamento, excelência na sua casa, excelência, o selo da excelência tem que estar em tudo aquilo que você fizer, então quer você seja um empresário, um autônomo, um empregado, se você trabalhar, o Senhor é com você, e você fizer tudo com excelência, não se conformar em fazer meia boca, não é porque, mas eu não ganho para eu ir para isso, isso chama-se fidelidade ao Senhor e investimento pessoal, o seu cartão de visita é o seu trabalho, ah me pagou pouco para fazer essa pintura, essa reforma, estou levando prejuízo, vou fazer de qualquer jeito aqui, para eu poder arrumar outro serviço, querido, esse trabalho você pode levar prejuízo, mas é o seu cartão de visita, se você fizer serviço pouco, você vai perder muitos trabalhos, essa pessoa vai falar para várias pessoas que o seu serviço não presta, agora, se você tivesse dinheiro, você investiria em propaganda, a melhor propaganda é o seu trabalho, a melhor propaganda é o que você faz, fazer bem feito, e aí você não vai precisar pagar, as pessoas vão fazer propaganda por você, se você for um bom empregado, você não vai precisar mandar currículo, dificilmente, porque os próprios patrões, eles vão fazer propaganda de você, eles vão disputar você a tapa, para ter você trabalhando na empresa deles, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, você quer prosperar na empresa que você trabalha, mas você não faz, bem feito, excelência, Quarta chave para prosperar, diga, boa administração, querido, talvez você já tenha tudo isso, o Senhor está com você, você tem a presença do Senhor, você é uma pessoa que trabalha duro, de sol a sol, trabalha até além da conta, você faz tudo com excelência, mas você é um péssimo administrador, sempre gasta mais do que ganha, não consegue administrar as suas coisas, é por isso que você não prospera, porque prosperidade, não é só ter o Senhor comigo, não é só trabalhar, não é só fazer as coisas com excelência, é saber administrar, porque se você não sabe administrar, você não prospera, e José nos ensina isso, Gênesis 39, 6 diz, e assim deixou ele aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida, Potifar deixou tudo nas mãos de José, para administrar todo o seu dinheiro, eu quero lembrar você que José era um escravo, agora pense aqui comigo, um dia Potifar está lá deitado na cama, com sua esposa e fala, querida, sabe de uma coisa? Ah, estou cansado de administrar meu dinheiro, minha propriedade, os empregados, sabe de uma coisa? Aquele servo que eu comprei ontem lá? Ah, eu vou deixar na mão dele, você acha que foi assim? Hã? Claro que não, ele deu uma incumbência para José, José fez bem feito, ele deu um dinheiro para José, comprou alguma coisa, José chegou lá e falou assim, olha eu consegui negociar, consegui um desconto, está aqui o dinheiro, consegui um lucro, esse cara é bom, ó, leva isso aqui e vende para mim, quanto que o senhor quer? Quero tanto, José vai lá e faz um bom negócio e volta e fala, consegui, esse cara é bom mesmo, e ele vai testando José, José agora administra essa fazenda aqui para mim, e José vai, a fazenda estava falida, ela começa a dar lucro, ela começa a prosperar, é assim, você quer ser chefe? Como é que está o seu setor lá na sua empresa? Prospera o seu setor? Ou chega lá o material para o seu setor, você fala, tem muita coisa aqui, eu vou pegar um pouquinho para mim? Você desvia verba do seu setor lá da sua empresa e fala dos políticos que desviam verbas? O seu setor que você é responsável lá na sua empresa, ele prospera? As pessoas veem visivelmente que está cada dia melhor? Tem que ser assim, como é que você quer ser chefe de algo maior se você não consegue administrar algo menor? Você quer ser gerente do supermercado? Se colocaram você para gerenciar o setor de estoque, você se perdeu? É assim, prosperidade é de acordo com a capacidade de cada um, e capacidade se adquire, aí eu não nasci contínuo para administração, querido, administração é que nem música, tem gente que nasce sabendo e tem gente que corre atrás e ó, e aprende, liderar é assim, administrar é assim, aí eu não levo jeito para administração, na verdade é que você não se dedica, porque se você se dedicar, você vai aprender a administrar, e se você já tem jeito para administrar, você vai administrar melhor ainda, em nome de Jesus, você pode aprender, boa administração, Gênesis 39, verso 3 e 4, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo, diga em tudo, o que realizava agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens, como é que você administra os seus cartões de crédito, como é que você administra o seu salário, você quer ser gerente da empresa, você quer administrar milhões da empresa e não consegue administrar o seu salário, é uma questão de lógica, é uma questão de lógica, o Senhor não vai colocar você como gerente, para gerenciar milhões, enquanto você não aprender a gerenciar os milhares, é desse jeito, você tem que aprender com o pouco, para depois ser colocado sobre o muito, é sempre do pouco para o muito, do menor para o maior, você mostra a fidelidade no fundo do poço, mostra a fidelidade como escravo, mostra a fidelidade como mordomo, mas espera aí, aí eu administrei bem, e aí aconteceu um negócio que eu vou falar daqui a pouco, e eu fui parar na prisão, mas a gente está aprendendo com José a ser próspero, José fica chorando, porque ele era administrador de potifada, ali ele tinha um salário, embora ele fosse escravo, ele já tinha uma confiança do seu Senhor, ele administrava todo o dinheiro, todos os recursos, comia bem, dormia bem, tinha um bom lugar, ele tinha, talvez outros servos que serviam a José, porque agora ele tem uma posição de liderança, na casa de Potifar, a mulher de Potifar trama contra ele, ele é mandado para a prisão, aí você fala o quê? A bola afundou na piscina de novo, o gato foi jogado, só que o que acontece? O servo do Senhor, ele cai em pé, o servo do Senhor você pode empurrar para baixo, mas ele prospera, diga, prospera, José prosperou na prisão, você entende o que é prosperidade? Porque o Senhor estava com José na prisão, e lá ele não ficou reclamando da vida, lá ele não ficou chorando, e dizia, eu vou ser o melhor preso, eu vou fazer a melhor aqui neste lugar, eu vou prosperar, não importa onde você esteja, e na situação que você esteja, você pode prosperar, você pode prosperar numa linha, numa fila de banco, você pode prosperar em um leito de hospital, em qualquer lugar que você esteja, você pode prosperar, e o Senhor quer que você prospere, em nome de Jesus, e o texto diz, Gênesis 39, de 20 a 23, mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do reis do rei, José ficou na prisão, mas o Senhor, diga, o Senhor, estava com ele, olha o segredo da prosperidade, a primeira chave aqui, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, por isso o carcereiro encarregou José, diga, encarregou, de todos os que estavam na prisão, ó José prosperando na prisão, querido, qual é a sua desculpa para não prosperar? E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia, o carcereiro não se preocupava com nada, do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava, você quer prosperar, você quer ser promovido, mas se o seu chefe promover você, ele pode ficar despreocupado, como o carcereiro ficava com José? Como o Potifar ficava com José? Você é um bom administrador das suas coisas? Uma pessoa digna de confiança nessa área? Se não é, procure ser, procure no Senhor crescer nisso, porque é assim que você vai prosperar em nome de Jesus, não importa onde você esteja, o Senhor quer que você prospere, ah não, o dia que eu for gerente, aí sim eu vou me dedicar, se você não se dedica como faxineiro, não vai se dedicar como gerente, se você não é um bom faxineiro, não será um bom gerente, é a Bíblia que diz isso, quem é fiel no pouco, é fiel no muito, se você não prospera como faxineiro, não prosperará como gerente, ah eu estou esperando ser promovido pastor, que aí eu vou demonstrar o meu valor, aí eu vou dar tudo de mim, quando a empresa me reconhecer, o chefe me reconhecer, quando aquele lugar reconhecer o meu valor, a minha capacidade, aí sim eu vou dar tudo de mim, não vai prosperar, não vai ter oportunidade para mostrar o seu valor, porque se você tem valor, mostra agora, que você é mais capacitado para estar nesse cargo que você está, que você tem mais capacidade, que você tem capacidade para estar em um cargo acima, que você tem dedicação, que você tem lealdade, que você está firme, que você trabalha, demonstra, porque se você está em um cargo, que você acha que está inferior a sua capacidade, aí sim, que você tem que prosperar mais rápido desse cargo, porque quando você chega em um lugar, você fala, puxa, eu não sei como eu cheguei aqui, eu não sei se eu vou dar conta, aí você fica com medo, em querer se manter ali, mas a ideia bíblica é você querer crescer acima disso, mas se você acha que você está em um lugar abaixo da sua capacidade, então arrebenta aí filho, arrebenta filha, você vai ficar pouco tempo nesse lugar, mas se você acha que você está sendo menosprezada e menosprezado neste cargo, e aí não dá tudo de si, você vai se aposentar nesse cargo aí, olha se não perder, porque você não está sendo fiel, não está dando tudo de si, aliás, quinto e último lugar, quinta chave da prosperidade, fidelidade, diga fidelidade, se você ler o texto de Gênesis 39, de 6 a 10, você vê que quando José ainda estava lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar que era muito bonita, ela começa a dar em cima de José, um dia Potifar viaja, os empregados da casa saem todos, e José como ele era o administrador da casa, ele está sozinho ali, e está lá uma jovem, uma mulher jovem bonita, e essa mulher se encantou com José, e essa mulher então, ela tira sua roupa, e ela chama José para se deitar com ela, e ela fala, venha José, vamos, vamos para a cama, o que é que José faz? O texto diz, assim deixou ele aos cuidados de José, Gênesis 39, de 6 a 10, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida, José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor, começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo, mas ele se recusou, ele disse, meu Senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem, deixou aos meus cuidados, ninguém desta casa, está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como poderia eu então, cometer algo tão perverso, e pecar contra Deus, assim embora ela insistisse, com José, dia após dia, ele se recusava, a deitar com ela, e evitava ficar perto dela, fidelidade, diga fidelidade, é a quinta chave, a última chave, para você prosperar, fidelidade, para com o seu patrão, fidelidade, para com a sua empresa, fidelidade, para com o encargo, que deram a você, fidelidade, para com o seu Senhor, fidelidade, para com o seu chefe, ele diz, eu não posso fazer isso, com o meu Deus, e nem com o meu chefe, mas ele era escravo, ele estava ali, contra a sua vontade, ele podia dizer, eu vou mandar as favas, eu vou fazer isso mesmo, porque esse chefe, embora ele seja bom comigo, mas eu sou escravo, aqui nesse lugar, o meu salário, não concorda, eu recebo um salário, de miséria, o meu chefe, é um ogro, então, eu vou matar a hora mesmo, eu vou fazer, eu vou falar mal, da empresa, eu vou fazer isso, fidelidade, querido, fidelidade, é o segredo, é a prosperidade, fidelidade, nas pequenas coisas, não importa, quem seja, o seu chefe, não importa, o quanto que você ganha, se você ganha mal, não importa, se o seu chefe, é injusto, se ele é um ogro, você quer prosperar, seja fiel, não a ele, ali é o seu ganha-pão, ao Senhor, faça para o Senhor, faça o melhor, dê o seu melhor, porque aí o Senhor, vai te tirar dali, e diz assim, sim, você, está, mais qualificado, você está acima, esse trabalho, não é digno de você, casa de Potifar, você prosperou aí, mas, eu fiz as coisas mudadas em José, porque você, Potifar, não é digno de você, você vai para a prisão, mas, você não é digno, de estar na prisão, você vai ser chefe da prisão, mas, você deu o melhor na prisão, você deu o melhor no fundo do poço, você deu o melhor na casa de Potifar, por isso, eu vou te colocar no trono do Egito, porque você é fiel, você não reclamou, você não murmurou, você não fez de qualquer jeito, você fez para mim, você honrou o meu nome, você tinha uma aliança comigo, você não quebrou a sua aliança comigo José, porque você não quebrou a sua aliança comigo, eu estou com você no fundo do poço, eu estou com você na prisão, eu estou com você na casa de Potifar, eu estou com você lá na prisão, no Egito, e eu vou com você até o topo, até o trono José, em nome de Jesus, você tem fidelidade ao Senhor querido, você quer prosperar, mas o Senhor, as suas finanças, Deus não tem parte nas suas finanças, você não contribui para a obra do Senhor, você não é dizimista fiel, você não tem uma sociedade com Deus, você não é fiel no seu trabalho, você não é fiel ao horário, você não é fiel no dízimo, você não é fiel, noquilo que você tem para fazer, e você quer prosperar, faça-me o favor, o Senhor quer te fazer prosperar, mas você tem que mudar a mentalidade, você tem que ter a estampa da fidelidade na sua vida, eu trabalho para Deus, não importa as condições do meu trabalho, não importa o meu salário, eu faço o meu melhor, porque eu tenho um nome a zelar, e o meu nome está atrelado ao nome de Deus, se você tem uma empresa, que tem um nome, e essa empresa se propõe, a construir alguma coisa, e a pessoa, que iria te ajudar, ela saiu do negócio, ela não cumpriu com a sua parte, e você vai ter prejuízo, mas se você é uma pessoa responsável, você diz, eu vou ter prejuízo, mas eu vou cumprir com a minha palavra, porque o nome da minha empresa, vale mais, do que o prejuízo que eu vou ter, e eu quero dizer, que a mesma coisa acontece, com o seu nome pessoal, o seu sobrenome, é o nome de Deus, o Senhor quer te levar ao topo, mas Ele está preocupado, se Ele pode confiar em você, o que é que você vai fazer, quando você chegar lá, se você já tem feito o atrapalhado aqui, eu não estou falando nem de questão de capacidade, eu estou falando de questão de fidelidade, se você se junta com os amigos, para contar piada suja, se você quer passar a empresa para trás, se você mata a hora, se você não está preocupado, com a prosperidade da empresa, como o Senhor pode fazer, com que você seja gerente dessa empresa, ah, quando eu chegar gerente, aí eu vou valorizar, não, o Senhor está olhando você agora, o que é que você faz agora, é que está valendo para o Senhor, para Ele te tirar do poço, para Ele te tirar da casa de Potifar, para Ele te tirar da prisão, e te levar ao trono, tem que ter na sua vida fidelidade, Jacó ensinou para José, que quando Ele saiu, só com a roupa do corpo da casa, Ele fez uma aliança com o Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou ser fiel, eu vou te dar o dízimo, eu vou fazer uma sociedade com o Senhor, e a sociedade é na pobreza, é na miséria, é se eu quebrar, mas também se eu prosperar, o Senhor vai ter de mim Deus, se você fizer essa sociedade com Deus, o Senhor será o seu sócio, e Ele é sócio no prejuízo, Ele é sócio no lucro, mas se você só lembra de Deus, no seu prejuízo, para Ele te socorrer, e quando você está por cima, você não lembra de abençoar, você não tem Deus como seu sócio, como é que você quer que Deus te prospere? Prosperidade é fruto de fidelidade ao Senhor, como está a sua fidelidade financeira para com Deus, para a contribuição da casa do Senhor, Gênesis 28 e 22, fique em pé, eu quero terminar lendo esse texto e mais um, Prosperidade, as chaves são a presença de Deus, trabalho dedicado, excelência, naquilo que você faz, excelência, fazer as coisas com excelência, com dedicação, boa administração, você não consegue administrar o seu cartão de crédito, quebra ele, joga fora, eu já fiz isso com o meu várias vezes, agora, questão de alguns meses, fiz de novo, e sabe o que acontece? Meu cartão de crédito, já estava chegando a casa dos 3 mil, meu salário caía lá, já ia, quase, é como uma chapa quente, e ia embora, quebrei o meu cartão, agora, o último, já está chegando, quase nos 500 reais, e está zerando, por quê? Porque eu não estou pondo mais nada lá, boa administração, querido, boa administração, eu estou ensinando aqui, algo para você, que eu preciso aprender também, que eu busco do Senhor, essa mensagem é para mim também, muito para mim, eu quero aprender, eu quero ser próspero, eu quero ser mais próspero, em nome de Jesus, e eu sei que prosperidade, não tem nada a ver com, com ter muito dinheiro, mas faça uma sociedade com Deus, eu creio que José aprendeu, com Jacó, Gênesis 28, 22, diz, e esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me der, e certamente darei o dízimo, Deus, é, Jacó faz uma sociedade com Deus, e fala, Deus, o Senhor é meu sócio, o que o Senhor me der, eu te dou o dízimo, eu vou ser fiel com o Senhor, quando eu era criança, eu fiz essa sociedade com Deus, eu quero dizer para você, que eu não sou próspero, financeiramente, de ter muitas coisas, fruto da vocação que eu escolhi, mas eu tive a oportunidade, nunca fiquei desempregado, mas desde o meu primeiro emprego, aos 12 anos de idade, sempre fui desimista, sempre fui desimista, e o Senhor sempre me abençoou, Malaquias 3,10, eu li Gênesis 28,22, li? Malaquias 3,10, tragam o dízimo todo, ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham minha prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se não vou abrir as portas dos céus, e derramar sobre vocês, tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, você quer prosperar? Essas são as chaves, eu estava preparando essa mensagem, e eu estava chorando, na presença do Senhor, e sentindo o Senhor dizer, ensina os meus filhos a prosperarem, ensina os meus filhos, a terem uma vida abençoada, eu falei, pai, me ensina o Senhor a mim, que eu vou ensinar a eles, pai, eu também preciso aprender, eu quero que as pessoas, entrem por essa porta, de chinelo de dedo, e não para ostentar, e não como troca, mas que elas aprendam a trabalhar, que elas aprendam, a fazer a coisa direito, e elas, comecem a trabalhar, e prosperar, e compre o seu carrinho, e compre a sua casa, a gente não precisa de muito, para ser feliz, a gente não deve amar ao dinheiro, mas se você quer dar coisas boas, para os seus filhos, Deus quer dar coisas boas, para você também, mas se você está quebrando, todas as regras de Deus, como é que Ele vai te abençoar, como que Ele vai te prosperar,